Bom dia, mais um Café com o Destino, terça-feira. Terça-feira é dia de que, Ué? Dia 10. De glória? Dia de glória, né? Ele tá espiritual. Fez o que fez nesse fim de ano que eu não posso falar aqui, e agora é dia de glória. É isso que eu não aguento, gente. Ó, essa semana nós estamos numa série muito, muito poderosa, a série Josué. Josué foi o homem que deu acesso ao povo, depois de 40 anos de deserto, à Terra Prometida. Ou seja, foi o grande conquistador de Israel. O homem que, pela sua estratégia, pela sua coragem, pelo seu chamado, porque Deus estava com ele, ele conseguiu, enfim, realizar o maior sonho dos hebreus, que era ter a sua própria terra. Ali começa oficialmente a nação de Israel. Começa oficialmente um novo tempo pra nação de Deus na Terra, Israel. E é isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando Josué essa semana. Então, ó, vamos começar com força total. Pega aí pelo menos três pessoas. Pensa em três pessoas que precisam de força, ânimo, estratégia. Precisa dar uma virada na sua vida. Precisa entender mais o que tá escrito. Encaminha pra essas pessoas agora. Encaminha pelo menos pra três pessoas. Não deixe de curtir o vídeo, que quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. E você também mostra pra nossa equipe que tá valendo a pena a gente estar aqui todas as manhãs contigo, tá bom? Se tem aluno, aluna do Café com Destino aí, já bota, já coloca aqui o emoji do cafezinho, tá? Coloca o emoji do cafezinho aí embaixo. O Erlen, pode aumentar só um pouquinho a música. Hoje, essa semana, eu quero escutar música, o Erlen. Quero adoração. Você pode cantar junto? Canta, o Erlen. Por favor, o Erlen. Eu tô pedindo. Chama o pessoal do RH. Então, você não vai cantar. Só pra eu chamar, eu tenho certeza. É melhor não cantar, não. E o Erlen veio me pedir uma oportunidade essa semana e quer cantar na Conferência de China, mano. Ele pediu uma oportunidade. Foi o Erlen. É, eu pedi isso. É. Tudo que a gente conquistou até agora vai por água abaixo, jovens. Ó, vamos continuar no livro de Josué, ainda no capítulo 1. Ontem a gente parou no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. E hoje a gente vai continuar avançando, tá? Porque agora vai entrar a parte de Josué. Josué era estrategista. Gente, na vida, você precisa de estratégia. Pra tudo. Você tá solteiro e quer chegar na pessoa que você tá gostando. Precisa de estratégia. Eu já te ensinei, né, como chegar, né? Ter que descobrir os interesses da pessoa. Aliás, isso em tudo. Nos negócios, por exemplo. Reunião de negócio, a pessoa é interessada em fechar o negócio. Tem sempre um que tá muito interessado e o outro nem tanto, né? O negócio é assim. Quem tá muito interessado estuda tudo que o outro gosta. Ele joga golfe. Porque tem que ter o assunto da conexão. Tem que ter o tema que vai gerar o elo emocional. Isso vale pra quem quer conquistar alguém pra casar, né, Wesley? Vale pros negócios, vale pra tudo. Tem que ter o elo emocional. Então, é muito importante que você entenda que quanto mais você entender da palavra, mais elo emocional você vai ter com as pessoas. Sabe por quê? A sede que toda pessoa tem, só a palavra sacia. A água que as pessoas precisam, a água de vida eterna. Só a palavra. Então, quanto mais você conhecer da palavra, mais você vai conectar com pessoas. Mais especial, mais procurado, procurada você será. Anota o que eu tô lhe ensinando. Isso aqui é ouro. Aí, nós terminamos ontem no versículo 9, que encerra com uma ordem divina, falando o seguinte, ó. Eu não te mandei, não fui eu que te enviei. Então, só se esforça. Dê o teu melhor e tenha bom ânimo, porque eu vou estar contigo todos os dias. Você vai ser bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 10. Vamos começar, então, a aula. Papel e caneta na mão. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo. Gente, ontem eu comecei dizendo sobre a importância da liderança. Todo mundo precisa de alguém guiando um povo. Não existe um povo que se autodirige. Nós estamos aqui, nós temos o nosso povo aqui no Instituto Deste, na Casa de Destino, que é o nosso ministério. Esse é o nosso povo. Aqui, cada um tem sua autodireção. Não, eles seguem a direção, o comando que eu dou passo para eles. Então, hoje de manhã, eu acordei e estava em oração por essa semana, e o Espírito Santo me orientou ao livro de Josué. Estava combinado a gente falar sobre Josué hoje? Não. Eu cheguei aqui e falei assim, gente, essa semana nós vamos falar sobre Josué. Aí, o Wesley podia ter falado assim, eu não concordo. Você já viu que tem gente que tem opinião contrária para tudo? Um líder, o chefe, o pastor, o mentor, alguém fala tal coisa, mas isso eu não concordo. Você vai ver aqui que não foi só Josué que foi um bom líder, não. O povo foi um bom povo. Eu vou te provar aqui agora. Para um projeto grande de tomada de território, o que é tomada de território? Você é alcançar novos lugares na vida. Você entrar onde nunca sonhou entrar. Você viveu extraordinário. As coisas têm que dar certo. O líder tem que dar certo, o povo tem que dar certo. Se o líder for bom e o povo não obedece, não acredita, duvida, contesta, as coisas não dão certo. Ou seja, não adianta eu ser um bom líder se eu chegar aqui e falar assim, gente, vamos falar sobre Josué. Ah, o Wesley, ah, não, sobre Josué eu não quero, não. A outra direita falou, sobre Josué eu não faço stories. Eu sou malvado, eu não faço. Mas eles aceitam porque eles confiam na minha direção. Se eu falo assim, cara, vamos falar sobre Josué? É porque o Tiago sabe o que está fazendo. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que as pessoas que estão nos liderando sabem o que estão fazendo. Vamos lá. Vou te provar tudo isso. Versículo 10. Então Josué ordenou ao povo. Ele pediu ao povo? Ele sugeriu? Ele deu uma ordem. Porque o líder, ele dá ordem. Gente, não confundam educação com falta de liderança. Oi, bom dia. Povo, eu lembro de um erro de liderança que eu cometi na época que eu trabalhava com turismo. Escutar essa que é interessante. Quis ser muito educadinho. É o seguinte. Eu era guia turístico em Israel, né? Eu trabalhava com isso, levava os grupos. Quando foi chegando, aí estou 50 pessoas no ônibus assim, o guia local lá, o judeu, chegou para mim e falou assim, Tiago, não vai dar tempo para fazer todos os passeios. Está escurecendo muito rápido. A gente precisa decidir se a gente faz o Mar da Galiléia ou o Rio Jordão. A gente estava lá no norte de Israel, lá na Galiléia. Ou a gente vai para o mar e conhece o mar, ou a gente vai para o Rio Jordão. Hoje não tem como fazer os dois. Aí qual foi o erro que eu cometi? Peguei o microfone do ônibus. Pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma votação. O que vocês acham? Vamos para o Mar da Galiléia ou o Rio Jordão? Os dois não vai dar para fazer. Rapaz, foi uma guerra nuclear dentro do ônibus. Eu paguei, eu quero ir para o Jordão. Não, que Jordão o quê? Nós vamos para a Galiléia. Começo a todo mundo a brigar, todo mundo me acusar. Naquele dia eu entendi que o líder, ele direciona, ele dá uma ordem. A falta de liderança leva a uma instabilidade. Instaura o caos. A partir daquele momento, quando tinha decisões como essa, que eu fazia, gente, agora nós vamos para o melhor momento. Nós vamos para a beira do Mar da Galiléia. Eu decidi. Para a beira do Mar da Galiléia. Vamos fazer uma fogueira ali, vamos passar um tempo refletindo, entendendo as histórias de Jesus naquele mar e tal. Então, dêêêêê! Foi aí que eu entendi que existem coisas, não é falta de educação, não é privação de informação, é liderança. É para que não instaure o caos, é para que não tenha problema maior. Então, Josué, ele ordenou aos oficiais do povo. Foi ao povo? Não. Aos oficiais. Por quê? O líder não comunica com todo mundo, comunica com quem está diretamente abaixo dele, quem está diretamente abaixo dele comunica com todo mundo. Por causa do desgaste emocional, por causa de estratégia de comunicação, por causa de um monte de motivo. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo. Olha o que ele fala. Passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo, provede-vos de comida. Então, presta atenção. Josué, ele ordenava aos capitães, aos líderes do povo, e o povo ia para o meio das tendas, ia para o meio do acampamento, dizendo, gente, vamos pegar comida, porque depois de três dias nós vamos atravessar o Jordão para ocupar a terra que Deus nos deu. Aos rubenitas, ou seja, da tribo de Rubem, os gaditas, da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, porém, disse Josué, lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Então, vós, passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudarei, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos. E onde quer que você nos envie, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim ouviremos e obedeceremos a ti, tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que você ordenou, será morto. Tão somente, esforça-te e tenha bom ânimo. Aí pela quarta vez aparece isso, só que dessa vez não é Deus falando para Josué, são os capitães do povo, são os líderes das tribos dizendo, olha, tudo o que você falar a gente vai obedecer. Ou seja, nós vamos ser um povo bem direcionado. Falou, a gente vai lá e faz. Obediente. Só que é o seguinte, Deus tem que estar contigo como foi com Moisés. Bota a condicional para obedecer. Se Deus for contigo como foi com Moisés, e se você se esforçar, ou seja, dá o teu melhor e tiver bom ânimo, se é uma pessoa positiva, que acredita, que dá, uma pessoa com fé, a gente vai contigo. Então, Moisés, ele deixou uma base de liderança muito importante. Josué assume e ele precisa começar com firmeza. Então, ele ordena, ele dá ordem, mas não a qualquer pessoa, aos líderes, para que os líderes comuniquem ao povo. Ou seja, nas empresas também é assim. O CEO não fala diretamente com o pessoal da venda, ou de qualquer outra área. O CEO chama o líder de departamento, trata tudo o que tem que tratar, e o líder de departamento trata com a equipe. Gente, ou seja, nós precisamos entender que tudo que dá certo hoje, inclusive dentro do mundo corporativo, do mundo empresarial, já estava na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo que dá certo no Brasil e no mundo. É a Bíblia, gente. É por isso que aqui no Café com o Destino eu te ensino a palavra, porque é a fonte de tudo. Está fazendo sentido para você até agora? Às vezes você está pensando, caramba, eu tenho que aumentar meu espírito de liderança, eu estou fraco nisso. Se está fazendo sentido para você, coloca o emoji do cafezinho aí. Vai colocando o emoji. Então, Deus era com Josué? Era. Foi Deus quem escolheu Josué para substituir Moisés? Foi. Mas quem deu a estratégia para o povo? Josué. Ele teve que fazer a parte dele. Ele teve que pegar o espírito de liderança dele. Deus não ia fazer isso por ele. Ele que falou, gente, bora, reúne os líderes do povo. E começou a dar ordem. Você vai pelo meio do povo. Avisa para pegar comida. Avisa que daqui a três dias nós vamos passar. Tudo era estratégia. Três dias nós passamos o Jordão. O pessoal de Gade e o pessoal de Manassés e o pessoal de Rubem. Que eram doze tribos, né? E três delas, ele fez uma estratégia diferente. Ele falou, vocês, as mulheres e os filhos não vão com a gente. Vocês, as mulheres e os filhos dessas três tribos vão ficar do outro lado do rio. Vocês vão armados na frente. E só quando Deus entregar a terra, vocês vêm e pegam eles. Ou seja, tinha uma estratégia de tudo. O líder, uma das grandes responsabilidades do líder é mostrar o futuro. Mostrar a visão. Eu estou assistindo um... Não sei se é filme, se é interessante no Spotify, no Netflix, que é a história do Spotify. E aí quando vai apresentando as pessoas no início, coloca assim. Ah, esse aqui foi a advogada. Esse aqui foi o sócio investidor. Aí quando pega o Daniel Weck, que foi o fundador do Spotify, fala assim. Esse aqui foi o cara da visão. Então o fundador, o cara que ficou rico mesmo lá, o dono do Spotify, ele foi o cara só da visão. Como a gente fala assim. Ah, o Steve Jobs, ele fez o iPhone. Não, ele nem botou a mão nisso aqui. Ele não era engenheiro. Ele não sabia montar isso aqui. Ele só idealizou. Ele teve a visão. Aí ele teve a visão, teve que chamar engenheiro, chamar gente e falar assim. Olha, vamos tentar botar essa visão no papel e tornar realidade. Ou seja, quem visiona, quem tem a habilidade de ver o futuro, é geralmente quem sai na frente. Está pegando isso aqui, gente? Eu sei que às vezes você está numa situação muito mais simples. Tiago, eu só estou querendo pagar minha conta, você não está entendendo. Eu não quero que meu marido saia de casa. Eu estou num outro desespero. O meu desespero é tão grande que eu não consigo nem entender o que você está falando. Eu entendo você. Só que a vida é feita de compilação de informações. Talvez o que eu esteja te falando agora, no dia de hoje está um pouco mais voltado para a liderança, não esteja fazendo tanto sentido para a sua dor. Mas vai fazer sentido para a sua vida. E quando você sair dessa dor, porque toda dor é temporária, isso aí, aí você vai assumir um novo nível, um novo estágio na sua vida, que tudo que você está aprendendo, toda essa compilação de informações, vai cair como uma luva para a nova fase. Então não deixa de absorver tudo que nós estamos ensinando aqui. Porque foi na caverna, passando dificuldades extremas, que Davi reuniu os valentes e aprendeu a ser líder. É justamente nos momentos difíceis que o nosso espírito de liderança começa a florescer. Então, o povo valida a liderança de Josué e fala, olha, os líderes do povo falam o seguinte, olha, nós vamos te obedecer em tudo. Como a gente obedeceu a Moisés, a gente vai te obedecer. Tão somente, ou seja, portanto que o Senhor seja contigo, como foi com Moisés. Tão somente, de novo ele fala, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, gente, duas coisas que o primeiro capítulo de Josué deixa claro. Você precisa se esforçar, ou seja, dar o teu melhor e ter um bom ânimo. Me fala Wesley, por favor, algumas palavras similares a ter bom ânimo. Como é que você diria? Tenha um bom ânimo em outras palavras. Alegre, feliz. Seja uma pessoa alegre. Tem sentido, mas eu acho que ainda não define ânimo. Não, feliz não. Feliz arda. Não, é o seguinte, a pessoa animada, às vezes ela não está alegre, mas ainda assim ela vai lá e faz. Ela tem ânimo para fazer. Ânimo está ligado à força para fazer. Cara, você está animado para ir para o shopping amanhã? Pô, cara, não estou não. O que é isso? Ah, cara, tenho outras prioridades. Estou sem força, estou sem vontade. Ânimo tem a ver com força, vontade, determinação. Motivação. Então, às vezes você não está alegre, mas você ainda assim está motivado. Mas geralmente quando você se motiva, você começa a ficar alegre. Então, é importante, quase que eu derrubo aqui. É importante, gente, que você entenda a origem dessa palavra e porque tantas vezes ela apareceu na vida de Josué. Primeiro, esforça-te, é dar o teu melhor. Às vezes muita coisa não está acontecendo na tua vida porque você está até fazendo uma forcinha, só não está se esforçando, ou seja, não está dando o teu melhor. E às vezes você está disfarçando a tua falta de ânimo. Ao invés de trabalhar isso e transformá-la em ânimo, que não vai ter jeito. Para vencer na vida vai ter que se esforçar e ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Então hoje eu acordei cedo, eu ia tirar férias, que em dois dias aconteceu essa perda na nossa família. Tive que voltar, falei, já que eu voltei das férias, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Fez feliz. O Erling teve que voltar do Guarujá, estava na praia. Falei, o Erling, vamos gravar amanhã. Café com o Destino ao vivo. Ele já tinha pago a pousadinha, ele ia ficar sete dias na pousadinha. Aí pagou, está pedindo reembolso. Está uma maravilha. Mas a verdade é que eu tenho ânimo para fazer o que eu preciso fazer. E é engraçado que às vezes eu não quero, mas ao mesmo tempo eu me animo. Quer ver um exemplo? Às vezes eu chego do trabalho cansado em casa, tenho quatro filhos. E os dois meninos, principalmente, vêm logo para cima. Pai, vamos jogar bola. Eu não quero. Por quê? Porque eu estou cansado. Mas eu me animo. Porque a minha motivação é fazê-los felizes, é criar memórias nele. Então, o meu cansaço, ele diminui e a motivação sobrepõe esse cansaço e eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, não é nem uma questão de se é o que você quer no momento, mas é o que você precisa fazer. Então, é muito importante que se você quer ser uma pessoa que conquista novos territórios, uma pessoa que avança na vida, que sai da situação limitada, limitadora, que está, você precisa se esforçar, dar o teu melhor, ter bom ânimo, desenvolver o mínimo de espírito de liderança. Por quê? Porque nem todo mundo foi chamado para ser líder. Então, ah, que todo mundo é líder. Não, não, não. Nem todo mundo foi chamado para ser líder. Mas o mínimo de espírito de liderança tem que ser. Como Josué chegou, deu a ordem para os líderes de tribos, capitães, agora vocês falam com o povo. O mínimo de estratégia. Você não precisa ser um grande estrategista na vida, mas o mínimo de estratégia você tem que ter. Tem que ter. Você não precisa ser o grande líder, mas o mínimo de liderança tem que ter. Gente, para vencer na vida não tem jeito. Às vezes o teu chamado não tem a ver com liderança. Não tem a ver com uma grande estratégia. Mas o mínimo tem que ter. O mínimo tem que ter. Estratégia para comunicação, estratégia para distribuição de uma visão. Você não precisa ser um grande visionário, uma grande visionária. Existem pessoas que têm um chamado específico para isso. Outros não são grandes visionários. Mas o mínimo de visão você tem que ter. Se você não consegue enxergar um pouco o futuro, como é que vai ser? Está pegando? Então, é muito importante que nesse Café com Destino, nessa terça-feira, você entenda o poder de ter o mínimo do básico. Liderança é básico. Estratégia é básico. Você tem que ter o mínimo disso. Agora, se você sente, não, Tiago, você não está entendendo. Eu fui chamado para ser um líder estrategista. Sente isso. Ah, aí é diferente. Você sente isso. Aí que você tem que se esforçar mais ainda. Tem que estudar. Andar com gente que é líder para você aprender por tabela. Aprender ali no mesmo ambiente. Na modelagem. Agora, eu sei que às vezes eu estou falando aqui com uma dona de casa, que não quer ser líder de nada. Mas, no mínimo, você vai ter que ser líder da sua própria vida, não é, minha senhora? Às vezes você não é uma empresária, mas é uma empreendedora. Faz os seus bolinhos em casa, faz os seus docinhos para vender. Então, você tem que ter o mínimo de liderança e o mínimo de estratégia. Josué nos ensina isso. Que é uma benção. É a maior benção quando Deus está do nosso lado. Mas você vai ter que continuar fazendo a sua parte. Esse foi o Café com Destino dessa terça-feira. Eu quero te pedir uma coisa. Tem muita gente precisando escutar o que foi ensinado até agora. Pega esse link e manda para três pessoas que vieram na tua mente. Caramba, o fulano, a fulana, tinha que escutar essa palavra. Não deixa de encaminhar essa mensagem para muita gente. De curtir o vídeo. Se você não é assinante desse canal, inscreva-se no canal. E não esquece de assistir a palavra de domingo. Antes de ontem, domingo, tem uma mensagem muito poderosa aqui no YouTube. Vale a pena, porque todo domingo tem pregação inédita aqui no YouTube. Está chegando também o Método Destiny, de 26 a 28 de janeiro. Estamos nas últimas vagas. Essa turma de janeiro está bombando muito, porque muita gente quer se preparar para uma vida de paz e prosperidade em 2023. Então vale a pena, vale muito a pena você se preparar através do Método Destiny. E uma boa notícia é que esse ano, exclusivamente esse ano, em 2023, que o Método Destiny só acontece presencialmente em Alphaville e São Paulo. Mas esse ano nós vamos estar em três lugares diferentes. Estou pensando em te promover. Eita glória! Estou pensando. Vou fazer uns testes contigo essa semana. Se você passar nos testes. Foi um pensamento rápido que passou na minha cabeça. Não foi um bem, um pensamento. Foi uma estrela cadente. É, foi uma estrela cadente. Nós vamos ter o Método Destiny em Brasília. Alô, Brasília! Deixa o link, Wesley, aqui. Da lista de espera de Brasília, Portugal e Estados Unidos. Vamos estar em Brasília. Vamos estar em Lisboa, Portugal. Em Boston, Estados Unidos, Massachusetts. Repete comigo, Teixeira. Massachusetts. Ah, aí não. Massachusetts. Não foi isso que eu falei. Eu falei Massachusetts. 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 Cara, se você não consegue falar inadmissível, como é que você vai falar Massachusetts? Massachusetts. Eu nem sei se eu estou falando certo. Massachusetts. Massachusetts. Ó, nós vamos estar nesse lugar que o Teixeira está falando. É importante você botar o teu nome na lista de espera, porque Brasília está lotadinho. Muita gente de Brasília querendo fazer o Método Destiny em Brasília. Lisboa e Boston não tem nem... A gente está com milhares de nomes na lista de espera e nós acreditamos que vai ser um grande sucesso. Brasília vai ser em abril, em Portugal será em junho e em Boston, Estados Unidos, será em agosto. Tá bom? Lembrando que aqui no Brasil, dia 26 de janeiro agora, Método Destiny, o único método mundialmente, 100% baseado em princípios milenares. Tá bom? Bom, estou muito feliz, porque dia 2 de fevereiro é meu aniversário de 42 anos. E além de ser meu aniversário, vai ser a noite de destino. As vagas acabaram em dois dias e parece que a gente vai abrir, a gente conseguiu mais 50 vagas no lugar. Não cabe muita gente, é um lugar... É um lugar onde a gente faz o Método Destiny aqui em Alphabilly. Dia 2 de fevereiro, às 20 horas, nós vamos fazer a noite de destino. Uma noite que eu vou te dar direcionamentos presencialmente. É uma das palavras mais fortes que Deus me confiou. Eu estou preparando essa pregação já há um tempo para entregar para você. Nós vamos não só celebrar meu aniversário, mas eu vou pregar e vou ter o privilégio de receber também, na parte de louvor e adoração, o Marcos Brunet, meu irmão. Canta Espanhol. Depois, se você não conhece o Marcos, procura ele no YouTube, nas redes sociais. São músicas que têm abençoado muitas nações. O Marcos tem bilhões de visualizações no YouTube. São muitas pessoas, principalmente da América Latina, que o escutam. Vai valer a pena você conhecer e conhecê-lo pessoalmente, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, no meu aniversário. Noite de Destino. Um evento para te dar realmente destino. Temos só 50 vagas. Se você está em São Paulo e quer estar com a gente, dia 2 de fevereiro, vou deixar o link aqui rápido, que com certeza vai acabar por agora. Então, corre, aproveita. É um valor simbólico para te poder organizar o evento, trazer o Marcos da Argentina e tantas coisas. É um valor simbólico para você estar com a gente. Tá bom? Bom, Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Não dá para negociar a verdade. Você nunca viu alguém que se deu mal por falar a verdade. Meu nome é Daniel Muniz, fui participante da primeira turma do Método Destiny. E o princípio que mais mexeu comigo dentro do Método foi o princípio da verdade. Eu contava muitas mentiras para me inserir em ambientes que eu não me sentia aceito, para me sentir aceito por pessoas. Quando o Tiago falou sobre o princípio da verdade, eu notei que eu estava criando esses vários personagens por uma coisa que não era necessária. E aí foi onde caiu a verdadeira ficha de quem eu sou realmente. E se você tiver que arcar com a consequência do que você mesmo fez, você vai sofrer. É lógico, mas é por um tempo, porque a verdade te livra de qualquer situação. A mentira, ao contrário de qualquer outro pecado, ela é uma decisão. Então as pessoas geram um nível de confiança absurdo quando eles sabem que você é uma pessoa de verdade. Porque eu falei quem eu realmente sou. Não só para as pessoas com quem eu me relaciono, para amigos. Coloquei tudo em risco. Eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não poderia ser como você um dia. Acho que o princípio da verdade, principalmente resolveu na minha vida, uma liberdade. Ele me tirou um peso que eu carregava há muito tempo. E por mais que isso tenha sido muito dolorido, foi libertador e me trouxe sempre muita paz para o coração. Porque quem é de mentira perde um dos principais fatores para você se dar bem na vida, que chama-se autoridade. Anota isso. Então esse princípio é fundamental. O segredo da vida não é nunca errar, porque você vai errar. O segredo é sempre se arrepender. Então não é uma questão religiosa, é uma questão de crescimento pessoal. É uma questão de autoridade.